E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Nessa oportunidade eu quero passar uma dica para vocês de como você saber se a tela do seu iPhone é original ou não, beleza? Então vamos partir para mais um conteúdo aqui no canal. Coisa bem simples, galera. Basta você descer aqui a central de controle do seu iPhone. E aqui galera, você vai segurar em cima desse controle aqui de brilho. Você segura em cima e aí solta quando aparecer essa outra tela. E aqui galera, se tiver essa opção aqui, True Tone, é porque a tela do seu iPhone é original, certo? Se não tiver essa opção aqui, True Tone, é porque ela não é original, certo? Quando não é original, pessoal, só aparecem essas duas opções aqui. Já quando é original, aparecem essas três, certo? Já em alguns casos, dificilmente, né? Em alguns casos, galera, quer dizer, mesmo sendo trocada, vai aparecer essa função aqui que o pessoal não conseguindo alterar, né? Então vai aparecer essa opção aqui, certo? Bem raro, mas pode ser que apareça mesmo sendo trocada. Agora, caso não apareça essa opção aqui, você já descarta, aquela tela não é original, certo? Se eu não me engano, em iPhone 7, ele não tem essa função, pessoal. Então, vale ressaltar que isso aqui é a partir do 8, né? O 7 ali, o 8, o 8 Plus, né? O X, o XR e o 11, enfim, pra frente ali do 8, certo? Do 8 em diante, se tiver essa função aqui, é porque é original. Se não tiver, é porque a tela não é original, beleza? Beleza? Então, basicamente, é isso o vídeo de hoje. Você observa aí se tem essa função aqui, né? Esse recurso. Quando a tela é boa, né? Original, pessoal, ele tem esse recurso aqui. Quando não é disponibilizado esse recurso no sistema, beleza? Que é um recurso aqui de Trutone, né, pessoal? Onde ele fica dando um brilho. Ele fica alterando o brilho da tela expositiva. Então, em telas que não é de boa qualidade, não vai acontecer isso. Já em uma tela original, ele consegue ter aquela opção disponível no sistema, beleza? Então, esse é o vídeo de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.